Música 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 na tática a tática de se tática ó ó sem ousadia na tática é isso aí vem na antártica sem meter a mão na porta só com a Isso aí, vem, vem, vem logo, vem, isso, aí, bacaninha, mete a mão na fechadura agora, mete a mão na fechadura, aí, filha da mãe me rendeu, valeu não, desculpa seu, desculpa, tá bom, eu me rendo, tá bom, valeu pessoal, se inscreve no canal aí e acompanha nossos vídeos.